O Tenente Anselmo, Polícia Militar Rodoviária, hoje 10 de janeiro de 2022, às 14 horas e 50 minutos, durante o nosso patrulhamento pela MG 187 no quilômetro 8, mais precisamente aqui na ponte do Rio Salitre, nós identificamos um buraco, uma fissura no asfalto e um afundamento no solo. Então, conforme nós podemos ver, não há mais a base de sustentação do asfalto, de forma que provocou que um buraco de um metro e meio de profundidade aproximadamente, e caso o trânsito continuasse a fluir, a qualquer momento poderia desabar e causar um acidente. Então, nós coneamos a pista, vai ficar parcialmente interditada e o trânsito vai fluir em apenas uma faixa de trânsito. Então, orientamos a todos os motoristas para que, ao visualizarem os cones, reduzam imediatamente a velocidade, para que possamos ter um trânsito mais seguro durante esses períodos de bastante chuvas que nós estamos tendo aqui em todo o estado de Minas Gerais. Obrigado. Obrigado. Obrigado.